e fala pessoal tudo beleza então hoje depois de muito tempo né eu vou botar o meu wrx para fazer drift já faz um bom tempo mesmo que eu não corro com ele depois que eu comprei o Doripake da Yokomo e o Sakura D4 eu deixei ele encostado deixei ele de lado mas tem um rapaz que me segue já faz um bom tempo né ele tem um TT02 da Tamiya ele tá tendo dificuldade para fazer drift é assim mais fechado né drift aberto assim igual eu né no começo com esse carrinho aqui um WSX aconteceu a mesma coisa né com ele a mais a fazer no drift mais aberto dá para fazer de boa mas quando ia fazer mais fechado o carrinho não eu não conseguia fazer drift fechado com ele então e hoje eu vou levar ele lá para mim ver se eu descubro né o que que tá dificultando para a gente fazer drift com ele fechado beleza e antes disso é eu vou trocar o vou trocar o controle né eu vou usar esse controle aqui aqui é um outro controle que eu tava usando no começo e eu vou mostrar aqui para vocês então o carrinho tá bem sujo né mas é assim mesmo esse receiver que eu tava usando é aqueles antigão ainda né então eu vou trocar por esse daqui ó da futaba né é um de quatro canais comprei ele já faz um bom tempo né eu vou instalar ele nesse carrinho aqui por enquanto porque o outro controle ele dá um dá umas interferência né tem hora que o carrinho sai disparado né então é meio zoado né então eu vou colocar esse controle aqui colocar esse controle não vou colocar esse receiver aqui e vou utilizar esse controle aqui ó esse controle é o que eu tava usando no começo né mas dá para quebrar o galho vou usar ele beleza bom agora eu vou colar ele aqui eu vou colocar ele aqui meio que de qualquer jeito né só para quebrar o galho eu vou colocar ele assim prontinho aí esse daqui qualquer número um número um e eu acho que era esse daqui o número um esse daqui acho que era o número dois bom bom e a antena antena eu vou deixar ele assim é meia boca né bom porque esse receiver aqui como ele é um receiver de quatro canais para esse carrinho aqui um de dois canais já está ótimo né porque ele só utiliza dois canais então mais para frente eu vou trocar ele colocar um de dois canais beleza eu vou deixar amarrado aqui meia boca né só para quebrar o galho só colocar a bateria e colocar a bateria e outro lado colocar a bateria aqui né vamos ver se está funcionando direitinho fazer o teste antes né colocar ele aqui bom liguei o controle já né deixa eu ligar o carrinho peraí tá de segundo lado vou ter que regular ele beleza bom prontinho consegui programar ele né fazia tempo que eu não mexia nele eu tinha esquecido como que fazia para programar ele mas consegui de boa agora ó funcionando direitinho né então eu vou levar ele lá agora para fazer o teste beleza bom pessoal acabei de chegar aqui né trouxe o carrinho aí o WSX e vamos tentar aqui fazer drift com ele beleza então o carrinho tá aqui ó consegui fazer a instalação do controle nele né vamos ver ó ele já tá funcionando e vamos tentar fazer então o zerinho ali né ao redor daquele obstáculo vamos ver se se vai ser muito complicado fazer ou não beleza bom vamos lá fazer o teste é realmente ele é um pouquinho mais complicado que o Doripake né que eu tenho ele roda bem mais fácil o carrinho é um pouquinho mais difícil de pilotar ele então a pegada é um pouco diferente do Doripake mesmo realmente o Doripake é um pouco mais fácil de pilotar do que o que esse chassi aqui é aquele TA04 da Tamiya né então é o diferencial tudo assim já é diferente né do Doripake então a pegada é um pouco diferente mesmo realmente é um pouco mais complicado o carrinho ele roda bem mais fácil o carrinho ele roda bem mais fácil vamos lá tentar de novo em vamos lá tentar de novo em então você tem que controlar bastante a aceleração dela né também o motorzinho também pode ser que tenha a ver né ele é bem mais rápido esse motorzinho aqui o carrinho ele roda bem mais fácil ó se você dá uma aceleradinha um pouco mais forte ele já roda então eu acho que tem bastante a ver o diferencial dele né que o diferencial dele é mais solto né então eu acho que tinha que ser mais travado sabe porque a hora que você tá virando um lado ele para de girar né e o outro continua girando esse daí que eu acho que atrapalha bastante no 4WD né beleza ó ó ó ele começa mas depois ele dá uma travada e roda Agora você vai fazer mais aberto Mais de boa Agora você vai fazer fechado Aí o bicho pega Dá a andar né Mas é bem complicado Você tem que ficar mexendo O volante do carrinho Pra lá e pra cá Tem que virar é muito Tem que ser rápido Então o drift ele faz Ele faz Mas é bem mais complicado Mesmo que o Dory Packet Que eu tenho É o drift package Então Realmente é complicado Se você tem um TT02 Igual o rapaz me disse Deve ser mais complicado Mesmo pra fazer drift Mas Deve ter algum jeito Sim de mexer nele Pra Você poder fazer drift Mais assim Suave Sabe Pra você ter mais controle Mas Do jeito que tá aqui Realmente é bem mais complicado Então pessoal Acabei de chegar agora né Eu tava lá Tentando É Descobrir o porquê Que o carrinho Ele roda Quando você faz Aquelas curvas Mais fechadas No drift né Aí eu descobri Que o diferencial dele É Quando você Tá fazendo drift É Mais fechado Um lado Ele Um lado da rodinha Ele para de girar né Aí o carrinho Ele roda fácil Então É quase certeza né Que O problema Está no diferencial Eu vou mostrar aqui Pra vocês ó Então O carrinho Aqui ó Olha o diferencial dele É bem solto né Como o diferencial dele É bem solto Vamos supor A hora que eu tô virando Pra direita É O carrinho Ele Essa rodinha aqui Ele para de tracionar E esse daqui Continua tracionando né Então É por isso Que o carrinho roda Então Você vai ter que Travar Esse diferencial né Tanto o dianteiro Como o traseiro né Não precisa travar 100% Mas Assim Deixar ele mais Firme sabe Então Mas isso Eu não sei né Se vai funcionar 100% Ou não né Então Mais pra frente Eu vou fazer Um outro vídeo Travando ele né Eu vou ver Se eu consigo Travar Esse diferencial Se eu conseguir Farei mais um vídeo Pra vocês Mostrando Como eu fiz Beleza E se Funcionou ou não Tá certo Bom pessoal É isso aí então Espero que vocês Tenham gostado do vídeo né Hoje eu vou ficando por aqui Falou pra vocês E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma